Ah, meus amigos, eu vim aqui soltar dois tatu, e esses tatu, eles são tatu do rabo mole. Ele estava lá no pasto, eles fazem um buraco de esgueio para entrar, e quando ele sai, ele faz um buraco reto para cima, quando ele vai sair, e acaba ficando tipo de um buraco de cavadeira, um buraco feito na cavadeira, aí os peserros que gostam de correr no pasto, eles vão correr para brincar, e acaba quebrando a perna, até uma faca também. Aí o problema lá para nós é isso, mas fora isso, porque eles são excelentes, eles são um excelente controlador biológico. Eles se alimentam de cupim, de linhadas de formica, aí eu pego eles de lá de cima, aí eu trago eles para cá, aqui para baixo, aqui tem um riacho, onde eles podem tomar água. Aí eu solto aqui no meio dos calipes, bem para baixo da caça, que pelo menos aqui, aqui tem cupim, tem muitos formiqueiros, muitos cupim no meio dos calipes, assim eles vão se alimentar e vão também fazer um controle biológico, aí a gente não precisa estar usando veneno no meio dos calipes para controlar a formiga. Porque às vezes a gente pode usar aí, qualquer pode usar aí venenos para controlar a formiga. As formiga levam para o ninho do formigueiro, aí após levar os tatu, vai até o formigueiro, até a ninhada e acaba comendo aqueles venenos juntos, com ovos e filhotes de formiga, aí acaba morrendo, eu já tenho achado muitas carcaças em outros lugares que eu vou aí, carcaça de tatu morto, e com certeza eles devem ter comido veneno de formiga. Mas eu já soltei um monte, já soltei tanto aqui que perdi as contas. Agora lá em cima tem o peba, tem o peba, o peba ele faz um buraco disqueio, ele já não estraga tanto assim o pasto, se deixar pode fazer um buraco grande, mas o peba a gente nem mexe, deixa ele quietinho lá, esse alimenta também de formigueiro e cigarro, e da cigarrinha. Aí eu tenho galinha lá também, que fica perto de casa, no calipe, vai colocar água perto da cerca, ele bebe e volta para o mato. Agora esses eu tenho que trazer para baixo, porque já aconteceu de quebrar a perna de bezerro. Vamos soltar ele. Vamos soltar o bichinho. Vamos soltar eles. Soltando o tatu bolinha. É o tatu, esse é o tatu rabo mole. Aqui é o Fred, o Fred ameaça tudo, mas não faz nada. Ele é um cachorro treinado, para não prejudicar os animais. Aí aqui está os bichinhos. Eita, o tatuzinho, vai embora. O prédio fica só de olho. Aí agora aqui, Agora aqui eu coloco água. Coloco água para eles. Depois eu venho buscar vacilha. A casa está a uns dois quilômetros. Aí quando eles saírem do buraco, eles têm a água para beber. É, terminando um vídeo. E terminando mais um dia. Com a graça de Deus. E aí E aí E aí